Eu sei, porque o Gilmar Mendes publicou no perfil dele do Twitter, quando o livro foi lançado, e eu fiquei na pele de Gilmar Mendes enquanto essa publicação teve em evidência. As coisas que as pessoas comentam lá em cima é do arco da velha. Do que? Você fala em rede social? Ameaça de morte, inclusive. Para a sua persona? Para qualquer um que vá contra o pensamento dela. A internet foi feita para você xingar. É isso. A internet, existem duas, por isso que eu acho uma porcaria a internet. Apesar que a gente precisa, o cara fala, não, mas isso tem que ter, isso tem que ter, porque faz parte do mundo e tal. Você não vai usar. A internet, se você avaliar bem, são só duas coisas que a gente vê na internet. É autopromoção, muita autopromoção, marketing pessoal ferrado e falar mal dos outros. Ela está baseada nisso. Esse não é o ser humano? O intelectual que fez o prognóstico, o prognóstico mais acertado das redes sociais foi o falecido, saudoso, professor Humberto Eco. Ele disse que a rede social, ela era o agente multiplicador do idiota da vila. Toda vila tem sempre um idiota que fala besteira torto e a direita. A rede social, por Humberto Eco, é a plataforma dos imbecis, onde qualquer imbecil tem a mesma voz, tem o mesmo espaço do que um prêmio Nobel. Um arroba te deixa muito corajoso. A democracia, o voto de Humberto Eco e de todos os imbecis vai ser o mesmo, mas a gente precisa realmente ter uma visão. A democracia, todo mundo tem direito de opinião. O que a gente tem que parar de confundir é que a opinião não tem nenhum valor. Então, mas na democracia você tem que levar a opinião a sério. Todo mundo tem direito de opinião. Você não pode falar, isso aqui é um voto de um imbecil. É exatamente aonde eu queria chegar. Não, não dá para comparar a opinião com o voto. Opiniões tem qualidades diferentes. Mas tem que saber usar a ferramenta. Mas na democracia não. Então, mas as pessoas... O voto é uma opinião vazia. A opinião é uma coisa muito grande. O voto é uma opinião com alternativas dadas. Não, a opinião é algo muito mais amplo. A opinião é mau. A opinião é discursiva. A opinião, a opinião, ela está... Por exemplo, eu tenho um furo na minha parede e isso atinge o meu cano. Eu vou pegar a opinião da tia do WhatsApp e a opinião do encanador. Qual é a qualidade da opinião que eu quero para mim? Se ela for mãe do encanador, ela pode ter... A opinião, a opinião. Ela pode ter dado ele para a adoção também. Porque não dá para a gente ter esse estado tecnocrático que estão tentando fazer, que são os técnicos e simplesmente os iluminados. Mas é o que foi prometido nas eleições, né? Quando acabou a boquinha, eu quero colocar a gente capaz. Não, mas ninguém falou que é tipo, agora tira o povo aí, a gente não quer mais opinião. Não, não é tira o povo. Não quer saber opinião de ninguém porque são abjetos. Os técnicos estão entre o povo. Os técnicos estão entre o povo. Um técnico em enfermagem é povo. Um técnico em direito é povo. Agora pedreiro é esse que vai lá e fala... Não, o pedreiro é um técnico da construção civil. Você está enganado. Eu sei, né? Eu que estou falando isso. Exatamente o que eu estou dizendo. A ideia dele, na construção de uma casa, vale muito mais do que a minha opinião. Eu não tenho a menor. A mestre, doutor, pela USP, a minha opinião, perder uma casa não vale porcaria nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida. A do pedreiro vale. A gente precisa olhar. Eu sou tão povo quanto ele. Então, você é um ditador. Você é um ditador. Todo mundo idiota e pronto. Você é um ditador. Quem é um ditador? Você, pô. Por que um ditador? Você tem a teoria que a gente precisa ter os iluminados, iluminando a galera. Não, não, não. Exatamente. Estado tecnocrático. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Positivismo puro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu só acho que pessoas sem qualificações nenhuma para um cargo não devem assumir esse cargo. Isso é básico. Isso é do mercado. Eu não conheço nenhuma empresa que deu certo no capitalismo contratando quem não é apto para um cargo. Me desculpa. As únicas empresas que contratavam gente que não são aptas para o cargo são os países socialistas. Na Venezuela eu pego a PDVSA, põe o motorista de ônibus para ser presidente da petroleira, como o PT fez com a Petrobras. Pega um sindicalista, põe para a presidência da Petrobras. Isso é gente desqualificada para o cargo e qual é o resultado? A Petrobras quebrou. A PDVSA não existe mais. Eu preciso de qualificação técnica para cargos técnicos. Exatamente, mas a gente está falando de redes sociais. Não dá para olhar também para redes sociais e falar que aqui só tem imbecil e pronto. Então, mas se você for ver bem os técnicos, você tirando um ou outro, os técnicos que o Bolsonaro colocou, me parece... Sim, exatamente. Eu tenho informações... Foram a base da campanha dele. Eu tenho informações que a economia vai voar. Ela vai, olha, pode voar. São skates que vai voar a economia. Exatamente.